olá pessoal bom dia tudo bom vou fazer um vídeo aqui pra vocês semelente a essas pequenas isso daqui pessoal é licaste isso daqui é um cruzamento de licaste skinneri com irving e aromatic é um cruzamento de três licaste então pessoal isso daqui é uma planta é mais cultivada por colecionadores pessoal é meio difícil você ver assim quem cultiva orquídea comum cultivar esse tipo de orquídea elas são muito semelhante aos cataceto porque além de ter bulbos sucados bulbos gordos nessa época elas começam a pintar as folhas é normal delas pessoal pintar as folhas é desse jeito que elas caducam as folhas então por isso que ela é semelhante aos cataceto pinta as folhas cai todas as folhas e vem brotos novos olha que linda brotação isso daqui pessoal tem um aqui isso daqui pra vocês verem não tem folha nenhuma nenhuma folha vem um broto novo e já vem uma flor junto aqui então ou seja já vem um broto novo juntamente com uma haste floral ou seja muito semelhante ao cataceto essas licaste entendeu pessoal tá aí que tem esse outro aqui é um deixa eu ver aqui licaste macrobubo pra vocês verem ela cai todas as folhas vem um broto e olha a flor aí deixa eu colocar aqui no chão pessoal então olha a flor vindo então vem um broto e duas flores já né eu cultivo também uso muito vaso furado pra vocês verem vão bem esse daqui tá normal pessoal mas eu tenho que fazer ainda essa daqui acho que não precisa de tá mudando não mas essa daqui pessoal eu vou tá vou tá repartindo tá fazendo novas mudas e né tá trocando de vaso colocar vaso furado isso daqui pessoal também semelhante no como fala no do cataceto é que cada bulbo cada bulbo deles é uma muda igual cataceto vocês podem ver ó o bulbo traseiro não 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 tem folha mais não dá folha então o bulbo vai ficando sem folhas e ó o bulbo da frente que solta um broto seguidamente do broto vem uma arte floral igual os cataceto essa planta aqui ela é vamos falar grande maioria delas pessoal solta uma flor só né de flor única algumas espécies delas outras já floresce bem floridas né então fica aí a dica curta e cultiva em casca de pinos carvão um pouco de musgo pessoal que essa espécie gosta de um pouco mais de umidade principalmente nessa época de brotação né quando começa a brotação elas exigem uma uma rega abundante para poder formar os bumbos deixar os bumbos bem suculentos tá bom pessoal então essa espécie lhe cast né fica aí a dica para vocês vocês quiserem cultivar é uma planta pessoal que ela é cara não é uma planta barata é uma planta com valor meio alto mas compensa ter na coleção pessoal o cultivo disso é muito fácil muito 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 fácil né são uma facilidade tremenda eu tenho uma planta lá em cima ela tava com um bulbo pequeno e começou a morrer o bulbo né ela deu um fungos do nada e começou a empreitejar aí eu choguei um fungicida quando menos eu penso o bulbo já podre emitiu um broto e tá a coisa mais linda e o broto que empenho que ficou preta ainda tá lá na planta ainda então o cultivo é muito muito fácil tá bom pessoal então fica aí a dica do dessa planta dessa orquídea lhe cache para vocês até o próximo vídeo